Mostra a cena vazada de Godzilla vs Kong que mostra o Zilla? Hoje nós iremos falar sobre isso, então você vai ver isso nesse vídeo. Bom, há dois dias atrás veio uma foto vazada pra gente de Godzilla vs Kong que mostra um desenho do Zilla na parede. Então hoje eu vou falar se ele pode aparecer no MonsterVerse ou não. E também se isso é fake, né gente? Bom, então bora pro vídeo. Bom, primeiro, o Zilla é muito odiado por alguns fãs e ele foi humilhado no Final Wars. Se vocês se lembram, em 2004 o Final Wars arrebentou o Zilla. E bom, se ele tivesse no MonsterVerse, com certeza ia acontecer isso. Porque ele é odiado por vários fãs. Mas eu gosto do Zilla, pessoal. Bom, e outra coisa. Não ia ter sentido o Zilla aparecer no Godzilla vs Kong, porque já ia ter o Mecha Godzilla pra lutar com o Godzilla e o Kong. Então não iria ter muito sentido. Mas ficaria legal se ele aparecesse em uma cena pós-créditos. Bom, eu até agora não sei se isso é fake ou verdadeiro. Vocês falem aí o que vocês acham. Mas eu acho muito improvável dele aparecer no MonsterVerse. Porque ia acontecer uma humilhação com ele. Bom, pessoal, essa é a minha opinião, beleza? Então deixe seu like, se inscreva no canal e falem aí se vocês acham que é fake ou verdadeiro. E falem aí suas explicações pra que se ele aparecesse no MonsterVerse. Então, foi isso. E falou! E falou! Tchau.